Bandidos têm mirado em fazendas para furtar um produto que vale muito dinheiro. Atrás das plantações irrigadas estão os pivôs e os cabos de fiação elétrica de cobre, que se tornam uma grana alta nas mãos dos criminosos. Cada dia que passa, mais áreas rurais são alvo de gente mal intencionada. A polícia militar tem combatido essa nova modalidade. Olha aqui. O batalhão rural da polícia militar conseguiu colocar as mãos no trio de falsários e no material furtado, fios de energia, transformadores e outros equipamentos elétricos, que juntos valem 150 mil reais. Eles utilizavam tanto materiais furtados em zonas rurais, nem como relógios e outros materiais típicos de zonas urbanas. Os suspeitos se passavam por funcionários da Enel, a antiga concessionária de energia do Estado. Usavam uniformes e até crachás da empresa. Um deles foi funcionário e teve o contrato encerrado já no final de 2022. Os outros dois não. Então, eles se comunicavam, se utilizavam dessas roupas e desses crachás, para poderem tanto furtar, cometerem furtos, sem chamar a atenção ali do furto em si, porque se passavam por pessoas autorizadas, para aquele tipo de serviço, tanto para receptar e fazer ligações clandestinas com esse material que eles furtavam. Segundo a polícia, não é a primeira vez que eles são pegos praticando essa modalidade de crime. Já tem passagem pela polícia, dois dos três, pelo mesmo tipo de crime, por furto e receptação desse tipo de material. Dois dos três também têm passagem por roubo e vão responder por receptação qualificada, bem como associação criminosa. Os criminosos que furtam fios de energia e de pivô de irrigação agem com uma certa tranquilidade. Eles geralmente chegam nas propriedades rurais à noite ou de madrugada. O foco são plantações próximas às rodovias, o que facilita a fuga. Eles desligam os transformadores para evitar descarga elétrica e utilizam alicates para cortar os fios. Em uma das ocorrências mais recentes, no dia 9 de fevereiro, o Batalhão Rural prendeu um receptador com duas toneladas de fio de cobre para pivô em Senador Canedo. Em 26 de janeiro, duas pessoas foram detidas em Hidrolândia com 1.600 quilos de cobre e 900 metros de capas de fio de pivô provenientes de furtos. E no início do ano, um confronto com suspeitos de furtar fios de irrigação em Palmeiras de Goiás terminou com três mortos. Durante a abordagem, houve o confronto e os três, infelizmente, vieram a óbito. Mas prova que não só o Batalhão Rural, mas toda a Polícia Militar tem se envolvido muito para combater esse tipo de situação. Tenente Coronel Saliba afirma que o Batalhão Rural está conseguindo reduzir o furto de materiais elétricos em Goiás. Em dezembro do ano passado, foram 29 ocorrências. No mês seguinte, o número caiu para 22. E em fevereiro deste ano, foram nove registros até o momento. Inclusive, nós já fizemos a apreensão de mais de 10 toneladas de material de cobre furtado. Ou seja, existe uma rede grande de criminosos que lidam nessa área. E a gente, sufocando esses receptadores, nós tivemos de imediato uma diminuição do furto dos fios de pivô de irrigação nas lavouras, nas zonas rurais. A trabalheira que o cidadão tem para furtar um negócio desse, não é melhor trabalhar, gente? E lá tem emprego decente? Não dá para entender, sinceramente. Então, vamos lá.